As filas Pinheiro e São Pedro em Aquidauana receberão obras de drenagem, pavimentação asfáltica e construção de calçadas. Foi assinada a ordem de serviço na manhã de hoje, com a presença de moradores e autoridades, como o prefeito Odilon Ribeiro. Então se a gente tem um momento feliz como esse, com a ordem de serviço, com a empresa pronta para começar, todos nós temos uma participação, todos nós. E essa união que tem sido feita em Aquidauana, que Deus me permitiu e tem me dado forças para unir a Câmara, nesse projeto nenhum voto contra, nenhum. Quero dizer aos outros bairros de Aquidauana, que pode ter certeza que eu vou trabalhar muito com os nossos vereadores para conseguir recursos, para fazer todos os bairros. Dona Tereza, uma das moradoras mais antigas da Vila Pinheiro, se emocionou com o início das obras. É 40 anos quase que eu moro na Vila Pinheiro. Eu sou fundadora, uma das fundadoras da Vila Pinheiro. Então esse sonho se arrasta muitos anos. Aqui o Pita, meu companheiro, a minha comunidade. O presidente da Câmara Municipal, o Ezer Lucarelli, disse que Aquidauana está evoluindo e progredindo. Essa é a visão do prefeito Odilon. Esse é o retorno do que a população investiu em Aquidauana. Investiu em credibilidade, investiu a Câmara Municipal, aprovou o financiamento aqui. Os poderes legislativos e o poder executivo são entrelaçados. Nós estamos devolvendo 4 milhões de reais da Câmara Municipal para investimentos em Aquidauana. São mais de 200 ruas das duas vilas que serão asfaltadas. As obras terão o valor total de 22 milhões de reais. Recursos oriundos de um empréstimo junto à Caixa Econômica. Legenda por Câmara Municipal Obrigado.